Na última quinta-feira, 25, a saída do zagueiro Thiago Pagnussati do Alvinegro de Poranga Bussu se confirmou. O jogador foi negociado com o Cereso Osaka, do Japão, após cumprimento de uma das exigências de vozão para a concretização do acerto, pagamento imediato. A apuração das tratativas é do portal diário do Nordeste. O Ceará se mexeu rápido no mercado e acertou a contratação do zagueiro Messias, um dos destaques do América MG nas últimas temporadas e que chega com o potencial de ser titular no time de Guto Ferreira. Thiago, um dos atletas com mais identificação dentro do elenco do clube, mandou um recado ao torcedor. Alô torcedor do Ceará, aqui é o Thiago, estou passando aqui para agradecer a todos, a direção, ao presidente Robinson de Castro, aos jogadores, aos funcionários e dizer que vou estar na torcida, mesmo de longe, para que o Ceará alcance seus objetivos. Ainda mais títulos, porque essa torcida merece. Um grande abraço e até logo, disse. As opções de Guto para montar a defesa ficam sendo, a partir de agora, Messias, Luiz Otávio, Klaus, Jordan, Gabriel Lacerda e Alonso. Pelo desempenho recente das últimas temporadas, é possível dizer que Guto Ferreira menos testará essa dupla de zaga. Messias esteve na mira do Grêmio e do Bahia, mas o vozão foi rápido ao agir no mercado de transferências ao Garnatir a classificação do atleta que estava em busca da titularidade.